O inferno é que se vê o paraíso O inferno é que se vê o paraíso O inferno é que se vê o paraíso E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Visto meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo que eu quero e o que eu preciso Só vocês agora Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar O meu olhar Vai me perdoar Solta a voz Lindo Comigo Diz pro meu Oh 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 Comigo 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 Comigo